Olha, seguinte, assunto sério, a Simeone fez uma acusação grave contra a Raquel Xerazade envolvendo a Cariúcha. Isso tem a ver com aquela treta que as duas tiveram e o momento exato em que a Cariúcha e a Raquel ficam cara a cara e a Cariúcha fala alguma coisa e a Raquel reclama que ela tá cuspindo. Esse momento. Entenda, a Simeone diz que a Raquel insinuou que a Cariúcha tinha uma doença em seu cuspe. Abre aspas. Por que tá tretando com uma favelada que segundo ela tem doenças? Você pode se sentir a fodona que é a maior que o programa porque tá tretando com a favelada. Aí a Cariúcha, verdade. Aí a Simeone, exatamente. Vai tretar então com a Simeone? Por que tá tretando com uma favelada que segundo ela tem doenças? Ela provavelmente não lembra, mas ela falou que não era pra cuspir na cara dela porque tinha doença. A Simeone disse que a Raquel não quis cuspir na cara da Cariúcha para não pegar essa doença. E aí ela disse, foi na hora que ela pegou o regador e falou que poderia pegar alguma coisa, disse ali a Simeone. Só que o VAR, que a gente inclusive, a gente não, a turma ali do canal Antenados, do Telegrama, encontrou, não tem nenhuma menção, cochicho ou qualquer tipo de fala da Raquel que diz isso. O que a Raquel na verdade fala é, vamos lá, cala a boca. Aí a Cariúcha, cala você vadia, vem calar, vem calar a minha boca. Aí ela vai até a Raquel e aí depois a Raquel fala, não, não cuspa, não cospe não, porque você pode ser expulsa. Foi isso que saiu da boca da Raquel. O microfone da Raquel pendurado no pescoço dela não captou mais nenhuma outra palavra como é o que a Simeone diz aí. Ou seja, Leão, a Simeone está jogando o sujo, inventando uma mentira a respeito da Raquel e talvez seja até por isso que os próprios ADMs da Simeone tenham trancado as redes sociais dela, desativado, para impedir que ela sofra qualquer tipo de denúncia do perfil por parte dos fãs da Xerazade, que estão indignados com essa informação, Leão Lobo. Ela acha que ela é muito esperta, essa Simeone, que ela é poderosa e tal, mas a gente viu claramente, e inclusive a Raquel tomou cuidado de botar a mão assim, mas não encostar na Cariúcha, ela encostou nela a mão assim, né? Porque, para deixar claro que ela não estava tapando a boca de ninguém nem nada, né? Ela falou assim, não cospe porque tem gente que foi expulsa por causa disso, né? Foi isso que ela falou e todo mundo, o Brasil inteiro ouviu. Então a Simeone realmente aí deu uma escorregada na casca da banana agora com essa história e pode se prejudicar com isso. Espero que sim. Totalmente. Totalmente. Eu também acho que vai se prejudicar. Inclusive, você que achou um absurdo essa história, deixa like aí também, galera. Deixa like aí e compartilha, porque eu achei... Para ser muito honesto, eu acho que a Simeone, ela está se tornando a grande vilã dessa temporada. Ela está no caminho certo para ser a vilã. E sabe por que eu estou falando isso? Porque ela é daquele tipo de vilão que você não percebe que é vilão. Você tem que estar muito atento a tudo que ela faz. Porque, primeiro, ela não está em todos os grupos. Segundo, ela escuta todos os grupos e está ouvindo todas as conversas. Então, assim, ela não faz parte de nenhum grupo, mas está em todos os grupos. É isso que eu quero dizer. E aí, ela está ouvindo tudo e aí ela vai colocando uma peça contra a outra. Só que sem que essas pessoas percebam que estão sendo manipuladas por ela. Então, ela chega a ser mais vilão ou mais vilona, sei lá, para o final de vilão. Vilã. Obrigado, Leão. Essa é uma grande dificuldade de falar algo. Eu estou me sentindo o pessoal dos crias aqui agora. Mas tudo bem. É uma grande vilã. Ela é uma grande vilã. Só que ela não deixa ninguém lá dentro perceber isso. E eu acho que esse é o tipo de vilão de reality, de novela, muito mais perigoso do que uma pessoa descarada, que a gente consegue perceber, como é o caso do Laranjinha, como é o caso de outros ali. Então, para mim, esse tipo de postura que ela tem é muito mais nocivo e muito mais estratégico. Porque ela consegue... É muito mais cerebral, inclusive. É muito mais pensado. A maldade é mais pensada. E ela já fez isso com o Tomzão lá. Ela tentou botar todo mundo contra o Tomzão. Agora tem contra a Raquel. Exatamente. Exatamente. Então, assim... A Zula falou que já tem alguns lá dentro percebendo esse movimento da Simeone. Que eu acho que é a galera, inclusive, do grupo dos crias. O pessoal dos crias já sacou que a Simeone não é ali uma mocinha. Até porque na primeira oportunidade, na primeira hora que o grupo dos crias tomou aquela pancada, ela foi a primeira a falar, vocês. E já se tirou logo de cara, né? Sendo que ela estava aliada a eles desde o começo da competição. A gente vai continuar acompanhando os passos que a Simeone está dando. E vamos trazer aqui para vocês as nossas opiniões no Splash Show. E ela manipula muito a Cariuxa e a Jenny, né? Ela tem as duas ali como amigas, né? Na verdade, ela manipula as duas. E a Cariuxa é estourada e tal. E a Jenny também. Então, ela vai e usa as duas para fazer o serviço porco. Exatamente. Olha, inclusive, vamos voltar naquele assunto que é a formação da roça, né? Quem o André vai indicar? A gente já falou aqui que provavelmente nosso palpite, meu e do leão, é que seja a Cariuxa. Mas lembrando que existem outras dinâmicas ali para acontecer na noite de hoje. Como o poder da chama laranja e também a puxada da baia. Quem vai poder ser indicado da baia? WL, Alicia, Darlan ou Raquel? Considerando que a puxada da baia é feita pelo mais votado da casa, tem poucas chances da Raquel ser puxada pela Jaqueline. Porque a Jaqueline vai ser mais votada. Então, tem a indicação do André, que provavelmente deve ser na Cariuxa. Então, a Cariuxa vai ser a primeira a sentar no banquinho. Depois, a gente tem a votação da casa, que deve ser a Jaqueline. Jaqueline é a segunda, portanto, a sentar no banquinho. E a Jaque vai ter o direito de puxar alguém da baia. Não vai puxar a Raquel, naturalmente. Talvez ela puxe o laranjinha, certo? Ou o WL. Foram duas pessoas, inclusive, que macetaram ela na dinâmica de apontamento. Mas ela não brigou com essa menina de cabelo vermelho? Ela não brigou com essa menina de cabelo vermelho? Já que não brigou com a Alicia. Com a Alicia, não. Ah, eu achei que tinha brigado. Quem brigou com ela foi a Nádia. Foi a Nádia. Pelo que eu me recordo, foi a Nádia. É. É. Aí, então, ela vai ficar só nessas duas opções, Leão. O WL, que é aquele ali loirinho, né? E o laranjinha. Então... Que é meio sobra, né, o WL? Ele é meio... É meio prazer, né? É meio... É, cover do outro lá. Como é? Cover não. Como é? Do Yuri. Eles são muito parecidos, né? Do Yuri, né? É. É. Enfim, é. Agora... Agora, eu acho que vai o laranja. Realmente, né? Só se eles forem burros, né? Para votar na Raquel. Já perceberam que a Raquel é a grande favorita aqui fora. Eu acho que já deu pra sacar, né? Ela não pode ser votada. Porque ela vai estar na Baia. E na Baia, a sede não pode votar. A Baia sempre é puxar. Alguém da Baia sempre vai pra Roça. Um dos quatro sempre vai. Porque quem faz a escolha de quem vai pra Roça da Baia é quem tá no segundo banquinho. Ou seja, quem tomou mais votos da casa. Como hoje a gente já sabe que vai ser a Jaqueline, a Jaque não vai puxar a Raquel, porque é amiga dela. Vai puxar um, dois, três. Exato. Você tem a Raquel. É. Aí o quarto banquinho, ô Leão, é feito pelo Resta 1. Como é que funciona? No caso, a terceira pessoa, vamos supor que seja o Laranjinha, vai começar salvando os seus colegas. E assim sucessivamente. O último que sobrar, senta no quarto banquinho. Ou seja, a pessoa menos prioridade ali na casa vai sentar no quarto banquinho. Eu não sei quem pode sobrar, tá, galera? Mas pode ser uma Marcia Full, pode ser um Sander. Pode ser alguém assim. Eu não sei quem vai sobrar não. A Nádia. A própria Nádia também pode sobrar, né? Ela não tá aí. É. É, porque é o Laranjinha que vai escolher essa pessoa. Ele vai começar, ele vai começar chamando, chamando, puxa, salvando alguém. Então ele vai começar salvando o próprio grupo. E o grupo vai se salvar primeiro. E aí passa a bola pra outro grupo. Outro grupo se salvar. Ah, e o resto é um. E aí vai sobrar alguém. E vai sobrar alguém. Exato. Tá. E esse é alguém que sobrar aqui o futebol. O poder que a Nádia tem na mão... Não, e o que vai pro banquinho é quem escolhe quem fica fora do jogo de amanhã, né? Em tese seria. Tá certo o seu raciocínio. Só que a Nádia, essa semana, ganhou um poder que é vetar alguém da prova do fazendeiro. Ela que vai escolher quem não vai poder fazer a prova. Ela que vai escolher. Ela vai olhar praquelas quatro pessoas e eu falar você não faz a prova. Ou seja, você tá direto na roça. É um poder forte, assim, inclusive. É, bem forte. É muito forte, na minha opinião. Ih, promete. Hoje tô ficando animado. Eu também tô. Eu também tô. Eu acho que vai ser incrível a formação da roça hoje. Vai ser incrível. O pessoal tá falando que hoje não tem resta 1. Não tem resta 1, ô Rosane? Por que que não tem resta 1? Eu dormi e não vi o Play Plus? Não vai ter, Retão? Por que que não vai ter? Só ela falou que não vai ter aqui, né? Olha, mas o João Matosso falando Dieguinho e Leão, sou fã de vocês. Abraços de Natal. A Simeone não suja as mãos e o Black tá se perdendo. É, a Simeone manda os outros sujarem as mãos por ela. E o Black, de fato, já demonstrou não ser nada daquilo que a gente viu no Big Brother. Ele tá sendo bem pesado em alguns comentários que ele tá fazendo, sobretudo no comportamento com a Jaqueline e também ali o comportamento com a própria Nádia. O que que você acha, Leão? Você tá gostando muito? É, eu acho que ele tá fazendo, ele tá querendo mostrar que ele tá fazendo um outro jogo e tal, mais agressivo e tal, né? O outro ele era mais maneirinho, assim, se fazia de vítima e tal. E agora ele tá partindo pra cima mesmo, tá? Ontem ele fez um escândalo lá com a Jaqueline, né? Humilhou e tal. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que... Mas agora estão começando a aparecer mais as caras verdadeiras, né? De todos ali, né? Então, vamos... Hoje vai ser... Nossa, eu tô... Vamos ver já o que sei. Tá empolgado. É, eu também tô bem empolgado. Eu acho que hoje a gente vai ter bastante conteúdo. E por falar em conteúdo, galera, tem um novo lançamento aqui do...